Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a Odonto Prev, é uma empresa bem interessante uma empresa que tem muita gente que gosta, mas também muita gente que taca pedra na Odonto Prev hoje eu vou escolher um aspecto para comentar dela, claro a gente sempre faz vídeo cada vídeo a gente foca um pouco mais numa coisa, um pouco mais na outra um aspecto pessoal que critica muito a Odonto Prev é pela relação que ela tem com os prestadores de serviço odontologia e tal, volta e meia aparece alguém aí comentando mas isso aí a gente sempre fala, fala bastante, hoje eu vou falar de outra coisa que eu falei no final do ano passado em relação a Ambev e é mais ou menos o mesmo raciocínio, vale para Odonto Prev se bobear vale até mais para Odonto Prev, que é a questão da percepção de valor pelo mercado porque é o seguinte, se você olhar aqui o histórico de cotação da empresa vamos só ver aqui, eu tenho 6 bi de valor de mercado e tal você vai ver que desde 2018 ali, ela estava valendo mais ou menos a mesma coisa em valores nominais, uns 12 reais por aí e aí até essa semana teve gente que perguntou pô, mas como é que vocês falam que Odonto Prev gera valor se a cotação dela está lá mais ou menos, subiu, desceu mas mais ou menos nos níveis de 2018 é que tá, esse é um ponto importante que vocês precisam entender é um conceito importante da análise de ativos para investimento, de ações que é a percepção de valor pelo mercado então um ativo, o que é o preço dele? o que ele está sendo negociado? na bolsa lá, hoje, amanhã e tal por que X valor? em parte é o que a empresa entrega hoje de resultados enfim, toda a capacidade dela, de resultado, geração de caixa, enfim, tudo mais mas tem um componente importante também que é a expectativa futura então, enfim, o preço no mercado de ações sempre vai ter embutido uma expectativa futura que pode ser positiva, que pode ser negativa pode ser muito positiva, como é o caso da NVIDIA hoje em dia pode ser muito negativa em uma empresa que o mercado espera que não vai ter sucesso, alguma coisa assim, certo? então isso é indissociável do preço você não consegue chegar e, enfim, e separar as duas coisas é óbvio que você pode olhar lá o que a empresa entrega de resultado hoje e estimar que, olha, essa empresa está sendo negociada por um valor alto logo o mercado está com expectativa grande, ok mas, tipo, não existem as duas coisas separadas é uma coisa junta, é o caso da NVIDIA mesmo é uma conclusão lógica a empresa está gerando hoje ali alguma coisa com 50 bi de lucro valendo 2 trilhões, é um valor alto o mercado espera que esse lucro da NVIDIA vá valer mais aí ao longo dos anos tá certo? então, por que eu estou falando tudo isso de Odontoprev? eu falei de Ambev? e onde entra essa história? Odontoprev 2018, tá? aqui, ela tinha mais ou menos o mesmo valor de mercado de hoje só que o resultado dela era diferente, tá? era mais fraco hoje ela está com mais de 2 bi de receita, era 1.500 o EBITDA quase dobrou talvez um pouco de exagero, mas de 300 e 400, tá 700 lucro líquido 2018, 2.85 512, aqui já quase dobrou enfim, margem, melhorou ou caixa, a empresa tem mais dinheiro em caixa hoje do que tinha na época quer dizer, é, isso aqui é caixa tá certo caixa tem um pouquinho menos mas, enfim tá? os números dela são melhores hoje tá? então por que ela vale a mesma coisa? é o que a gente estava falando o mercado, ele nunca é estático né? senão seria fácil chegar e achar uma função do quanto as empresas deveriam valer é por isso que o pessoal bate a cabeça né? tentando achar seria um valor intrínseco numa empresa que não existe porque esse componente de expectativa ele por definição joga por água abaixo essa história de valor intrínseco né? as ações não tem valor intrínseco né? justamente porque são organizos são entidades que vão variando ao longo do tempo pra melhor ou pra pior tá? então você não pode avaliar ela como se fosse uma mercadoria que vai ser sempre a mesma coisa qual que é o ponto pra ser mais exato e menos prolixo tá? se a gente pegar uns múltiplos e é claro né? que o múltiplo como um price firm é um preço lucro ele não é né? definitivo pra você falar sobre o valor de uma empresa tá? mas é uma uma medida simples aí pra gente avaliar vocês estão vendo esse gráfico aqui atrás de mim? esse aqui é preço lucro preço e lucro por ação naquela época lá 2018 né? o mesmo antes você vê aqui a Doutor Prev negociava múltiplos altos né? entre 20 e 30 uma coisa assim 30 vezes o lucro 20 vezes o lucro 22 30 né? alguma coisa nessa faixa ou seja pelo que a Doutor Prev entregava e mais o que se esperava dela no futuro é achava razoável cobrar ali entre 20 e 30 vezes o lucro dela pro valor da empresa então o que mudou do Noutor Prev daquela época pra cá é essa justamente percepção de valor então hoje o mercado acha que vai pagar 10 11 13 alguma coisa por aí é o que ele tem achado nos últimos anos é o que a gente tá vendo aqui nos últimos anos de múltiplo da empresa ok? ah mas por que o que mudou a expectativa? não sei você não tem como saber é o que eu falei é indissociável mas por algum motivo o mercado achou que né pro mercado brasileiro múltiplo de 30 vezes é um múltiplo alto tá maior parte das ações você não vai ver você vai ver ações boas de muita qualidade com múltiplos menores que isso então é um múltiplo alto 30 vezes tá comparativamente falando mercado exterior já não é tanto né 20 a 30 mais ou menos ali em média até no mercado brasileiro um pouquinho mais puxado e hoje já cobra 10 aí você pode argumentar não esse aí é muito pouco cara é o que é é o que o mercado tá cobrando é o que tá lá na pedra o preço na pedra então hoje frente aos resultados eu não tô breve mas nada por algum motivo por achar que ela não cresce qual que é a característica né o que que eu posso eu não sei o que o mercado pensa eu posso fazer a minha análise né eu não tô breve empresa bem redonda cara bem tranquila né com os indicadores todos de rentabilidade bem redondinhos tem que tomar cuidado que o negócio dela é bem de seguros né ela é uma seguradora basicamente seguradora de saúde então tipo é caixa fluxo de caixa assim né tem que olhar meio meio com algumas ressalvas né mas enfim os números são bons rentabilidade entrega resultado crescente ano após ano foi ganhando margem ao longo do tempo tudo bonitinho distribui quase todo o capital que ela gera porque a empresa não tem muito não precisa de cápitas não tem muito o que fazer com o dinheiro é um belo case gerador de caixa pra quem gosta desse tipo de empresa com vantagens e desvantagens a desvantagem principal pra mim é essa que ela não cresce tanto é uma empresa que vai crescendo tá crescendo todo ano todo ano mas um pouquinho esse último ano até que foi bom até que cresceu um pouco mais na pandemia acho que foi o único ano que eles não cresceram a receita do passado recente dela mas sempre crescendo 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 a pandemia manteve mais ou menos uns dois anos e voltou agora crescer crescer super redonda o cara acha que essa performance não vale 20 vezes o lucro vale 10 não vale 30 vezes vale 10 e é isso então resumindo aqui pra gente olhar logo os resultados da empresa o Lonto Prev ela gerou valor nesses últimos anos a empresa cresceu receita cresceu rentabilidade cresceu todos os resultados o lucro líquido praticamente dobrou nesses últimos anos tudo se manteve bonitinho a empresa ganhando no mercado a gente já vai ver lá tem um gráfico mostrando os concorrentes a empresa teve uma performance muito boa só que eu sempre falo aqui e acho que eu vou sempre falar pro resto da vida performance de ativo você não mede pela cotação você mede pelos números que é o que a gente tá vendo aqui passou 7 anos é às vezes é é por isso que a gente fala que o investimento no mercado não tem prazo o pessoal pergunta quanto é a longo prazo é 3 anos é 5 anos é 10 anos cara não tem prazo não tem como dizer banco inter ficou subindo 3 anos lá pura fumaça aí mora a escada caiu puxaram a escada caiu né pro que deveria valer aqui cara tava 7 anos acomodando esse múltiplo aí a percepção de valor do mercado pode ficar mais 1 2 3 mais 5 não tem como não tem prazo é essa é uma premissa de investimento pro longo prazo você vai comprar bons ativos e permanecer com ele enquanto eles forem bons o mercado seguir essa performance no longo prazo é a tendência que siga tá enfim quanto é longo prazo não tem como dizer esse é um caso passou muito tempo e você vai não ver refletido na cotação mas o ponto é esse não usa a cotação como medida de resultado não usem cotação como medida de resultado o pessoal não usa cotação pergunta a cotação não subiu então é isso pessoal muito legal bacana você tá falando em 7 anos o investimento não cresceu o cara faz parte se tudo fosse perfeito a gente tava todo mundo rico todo mundo sabia investir e tava tranquilo mas o mercado é difícil esse é um dos motivos às vezes não vem mesmo você fazendo tudo certo a parte financeira não vem fazer o que? é a vida mas o Odonto Prev é uma empresa ruim? não o Odonto Prev não gerou valor nesses anos? de nenhum fez isso tudo no script se esperá-lo continua forte bonitinho é muito diferente por exemplo no caso do M.Dias que a galera fica rateando rateando M.Dias a gente viu perdeu muita margem perdeu participação de mercado agora ela recuperou mais ou menos o resultado de 8 anos atrás o Odonto Prev seguiu evoluindo tudo mais cotação das duas talvez não tenha saído do lugar agora é bem diferente investir no Odonto Prev que no M.Dias nesse caso se você comparar para a par pode ser que financeiramente não deu muita diferença mas numa carteira que você vai ter N ativos você vai tomar N decisões de investimento N escolhas quanto mais ativos bons você escolher maior a tendência de você ter um bom resultado vai ter um outlier como esse aqui e estamos falando ainda de alguns anos ninguém a gente não sabe o que vai acontecer no futuro mas o fato é que por exemplo os números são bons tudo bonitinho mercado por algum motivo não quer mais pagar o que pagava antes a vida seguimos em frente beleza? então vamos falar dos números da empresa logo que o vídeo é sobre o resultado do quarto trimestre de 2023 um ano bem bom a gente já viu ali que ela voltou a crescer num valor que não estava faz tempo que não crescia tanto então eles estão destacando aqui que os planos odontológicos tem um mercado melhor que o de plano de saúde plano de saúde a gente está vendo as empresas sofrendo bastante está difícil ganhar dinheiro com plano de saúde mas plano odontológico a princípio pelo menos em volume de vidas o mercado está bem positivo desde 2006 e é o mercado da odontoprévia então esse é o slide que eu comentei antes que mostra a relevância da odontoprévia no mercado ela é o maior player de plano odontológico de longe porque aqui está dividido entre dois segmentos deles o corporativo e os individuais e pequenas e médias empresas então a odontoprévia consolidada é essa bola aqui que está muito longe de qualquer outro player e outra coisa todos esses players são de saúde em geral plano de saúde e odontológico só o odontoprévia é específica só o plano odontológico então ela é focada nisso então olha a dominância que ela tem de mercado tem muito mais que o dobro de receita que qualquer outro player tendo indicadores de ticket também superiores quando você olha separadamente então não tem dúvidas quanto ao negócio do odontoprévia quer dizer tem dúvidas tem questionamento muita gente questiona que ela é o plano intermediário que paga mal essas discussões são válidas faz parte de discutir empresa agora o que eu quero dizer olhando os números não há dúvidas que a performance do setor financeiramente falando em termos de ganhar dinheiro que é o que a gente está aqui é positivo a empresa está ganhando dinheiro está aumentando o número de vidas está aumentando a dominância dela de mercado a gente já vai ver lá a rentabilidade a medida da sinistralidade está historicamente boa então os números mostram que está favorável é discutível toda essa questão essa relação com os prestadores de serviços e tudo mais sempre o fato é que ela está entregando o resultado que é a métrica que a gente avalia a empresa aqui justamente o ticket o que é interessante o Donto Previo no passado era basicamente a empresa de corporativo o que é o corporativo? é volume grande preço baixo ou seja principalmente o plano para empresas uma empresa tem que oferecer benefício até por lei para os funcionários vai lá e contrata uma massa de planos junto lá do Donto Previo e oferece como benefício então esses planos tem um ticket mais baixo enfim a gente está vendo aqui depois tem lá o resultado separadinho por cada item a gente pode até falar eu falo todo vídeo mas a gente fala de novo e tudo mais mas tem muito volume e um ticket mais baixo óbvio uma empresa vai negociar um volume grande de vidas no caso são dentes e enfim vai ter um preço mais baixo enquanto que nos planos individuais ou de pequenas médias empresas aí uma outra dinâmica é um ticket bem mais alto e nesse eixo aqui eles separam dizendo que em planos de pequenas médias empresas individuais tem uma barreira de entrada mais alta você tem que ter uma rede de distribuição maior e tal mas difícil daqueles outros concorrentes disputarem no corporativo aí não a empresa não está nem aí ela vai oferecer a melhor oferta para eles mas olha como o PME individuais cresceu nos últimos anos enfim é da onde a empresa teve a principal geração de valor veio dessa categoria aqui que é uma categoria com sinistralidade a gente já vai ver melhor que acaba tendo uma margem de contribuição maior também então de novo aqui só que aqui a gente está vendo isso aqui é receita ticket médio que a gente está vendo lucro bruto mesma coisa lembrando-se é 2014 a bolinha azul claro é de 2014 mas enfim mostrando o quanto que os resultados desse segmento individual cresceu nos últimos anos a sinistralidade vem historicamente caindo e a explicação passa por aquilo também já que a sinistralidade dos planos pequenas médias empresas individuais é um pouco abaixo então por isso que essa mudança de mix aqui dos planos ajuda a ter uma sinistralidade menor porque o ponto é eu já fiz essa análise pô está caindo a sinistralidade não sei não vai cair para sempre porque vai chegar uma hora você não vai ter diminuição do uso dos serviços mas tem um efeito principalmente mix aí está bem explicadinho nesse release bem bonitinho no final das contas o EBIT é curioso falar de EBIT da trasseguradora mas enfim de novo beleza crescimento sólido 17% ao ano é bem bom com ganho de margem nos últimos anos está aqui a geração de valor da Odonto gerou o valor muito bem como muita empresa não gerou está aqui a evidência o que mais lucro líquido também mesma coisa ganhou margem cresceu o lucro tudo bonitinho eles tem uma visão eles sempre colocam também da visão caixa desde o IPO 2006 lá atrás só para ver o quanto a empresa gerou de caixa e ela não tem muito o que fazer com os recursos é um negócio bem asset light não precisa de muito investimento vai ter um pouquinho de capex em tecnologia e tal mas a grande maioria é distribuído de volta para os acionistas como dividendos restituição de capital recompra e tudo mais enfim finalmente chegamos nos números da Odonto Prev nesse trimestre e no fechamento do ano um ano muito positivo com crescimento de receita quase dois dígitos EBIT da 12 lucro líquido quase 20% tudo bonitinho crescendo o número de clientes sinistralidade caindo era tudo que você pode esperar da empresa distribuindo a geração de caixa tudo redondinho comparando aqui no ano contra ano a gente vê melhoras um pouquinho de melhor em quase tudo melhorou a receita etiquete média um pouquinho melhor mais beneficiários que mais que tem custo de serviço também aumenta mas aumenta menos que a receita sinistralidade caiu um pouquinho as despesas também caiu um pouquinho PDD melhorou um pouquinho também praticamente estável EBIT da cresceu margem ganhou uns pontinhos lucro cresceu ganhou ponto de margem aumentou caixa líquida todos os indicadores são positivos todos 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 vieram um pouco melhor que 2022 somando tudo um baita crescimento de lucro líquido em 20% não é de se jogar fora lembra que eu falei que talvez o grande motivo do pessoal não curtir tanto ela a empresa cresce mais devagar não é um crescimento expressivo é 20% de lucro líquido não dá para reclamar então vou lá tem um índice é um release grande o deles então para o nosso vídeo aqui já que eu expliquei parei bastante tempo no começo para explicar vou passar mais rápido porque não tem muito segredo aqui tem umas reconciliações de não recorrentes referentes a impostos o que é esse TSS mesmo taxa de saúde suplementar e tal nada que faça grandes diferenças também que mais emissão de gases a receita a gente já viu cresceu 9% muito bom voltou a crescer num ritmo legal depois da pandemia ter ido mais devagar mas voltou a crescer bem crescimento da participação de individual e PME dá para ver bem aqui o corporativo cresce também mas proporcionalmente diminui a participação ticket médio um pouquinho superior também que é legal ter uma evolução no qual é esse individual no pequenas e médias empresas uma leve quedazinha no corporativo leve aumento é normal às vezes cai um pouquinho sobe um pouquinho no geral positivo que a gente vê as vidas que é como seguradoras acham mil vidas mas são os segurados os planos então no acumulado do ano bem legal bem positivo tem um trimestre negativo curiosamente o primeiro tri negativo nos dois anos eu não lembro agora se ela é sazonal assim sempre mas então se no próximo trimestre vier negativo aqui fica tranquilo espera o fechamento do ano a chance de reverter ao longo do ano talvez seja mesmo um componente sazonal eu que não estou lembrado aqui eles destacam o Bradesco Dental que é a principal marca da empresa dá para ver aqui aqui está só crescimento só adições dá para ver que a empresa está reduzindo o Brasil Dental e aumentando forte o Bradesco Dental deve fazer parte da estratégia e tal custo de serviço o principal disparado é sinistralidade que tem que falar não tem como é bizarro falar sinistralidade para plano odontológico ou plano de saúde o que é o sinistro é o acidente do carro da Porto Seguro aqui é o cara no dentista esse é o sinistro porque é o custo onde a empresa vai ter que pagar o prestador de serviço que atendeu lá o cliente então essa é a sinistralidade é o cara ir lá e tomar uma perfurada de motorzinho a sinistralidade a gente já viu que no geral ela reduziu um pouco aí aqui tem uma visão por segmento e tal mas para a gente ver que no geral ela tem caído um pouquinho era um corporativo um pouquinho maior 2023 em médias históricas não parece ter grandes diferenças o PME caiu sim lá atrás era 30 40 e hoje está rodando nos 20 isso aí evoluiu individual períodos maiores menores na pandemia aumentou importante é o geral aqui que de 40 e poucos bateu quase 50 hoje está de 40 para baixo então no geral uma leve queda de sinistralidade muito explicada pelo efeito mix que a gente vê tem uma primeiro trimestre é mais fraco a gente vê a sazonalidade bem tem uma reversão aí não estaria para fazer um ajuste ticket médio eles fazem a divisão por vida e tal tendo um ganho de eficiência as despesas de comercialização aqui entra corretagem e tal quem vende quem origina esse seguro já que é uma seguradora para Porto eu estava falando de Porto Seguro produtor prévio então à medida que se aumenta os planos médios e individuais pequenas e médias empresas individuais a tendência é ter uma despesa de comercialização maior nem foi o caso a gente viu esse ano em um momento bem normal bem tranquilo então esses planos eles tem principalmente planos individuais tem uma despesa de comercialização mais alta porque você não vai sentar na mesa e negociar você precisa de um originador de um corretor de alguma coisa para originar para você então isso aqui é normal faz parte da característica do plano do negócio aqui tem os resultados por segmento isso aqui é legal de ver então o corporativo ele tem muito volume é um bi de receita certo mas a margem é 48 então ele contribuição mesmo é uns 570 milhões vou pegar o outro extremo individual ele tem uma receita bem menor 470 não tem tanto volume só que a margem é bem maior é quase 80% dando um lucro bruto 374 que ainda é menor mas é uma diferença menos relevante e o PME é mais ou menos no meio tem um pouquinho mais de volume em termos de receita está mais ou menos igual também tem uma margem melhor também tem uma margem aqui a margem um pouquinho mais alta e tem uma margem de contribuição um pouco maior então essas são as características de cada segmento ambos eu acho que são complementares um você ganha mais volume no outro você ganha mais rentabilidade um é mais sensível a condição econômica então é legal ter os dois mas a gente viu que a empresa está gerando valor mesmo lá nos PME no PME e individuais depois do administrativo isso aqui é igual a qualquer outra empresa nada demais isso aqui ia destacar teve um crescimento até grande mas como é que eles estavam falando aqui então eu tenho umas quando você reduz aqui pela receita desculpa quando você ajusta pela receita fica mais ou menos a mesma proporção então nada de extraordinário tá o ano fechado 2023 despesa administrativa tá beleza bom tem o PDD como qualquer outro negócio mas não é um negócio quer dizer qualquer outro não né com esses negócios de de mensalidade tal mas nada de grande destaque assim que impacte muito a empresa você vê 2% tranquilo e final temos um EBIT daqui como métrica de resultado operacional bem positivo né um crescimento de 18% ano contra ano com o ajuste um pouquinho menos aqueles ajustes que a gente viu lá e tal mas ainda assim um resultado bom 12% de crescimento como a empresa não tem resultado financeiro né tipo tem caixa não muda não tem muita depreciação não tem muito imposto não vai mudar né isso aqui acaba sendo carregado basicamente por lucro líquido a gente vai ver a mesma coisa o resultado financeiro não é relevante a empresa tem dinheiro em caixa grande ela não é uma seguradora de float tá aquela seguradora que tem aquele pagamento logo up front né muito volume negocia o float então o resultado financeiro não é assim tão importante como é para outras seguradoras né é uma seguradora peronomútil né com detalhes então o resultado financeiro aqui é tranquilo não é nem super positivo né nem ruim porque ela tem caixa líquido positiva ela podia ser endividada se ela quisesse né seguradora não tem dívida é a princípio não mas se ela quisesse ela poderia ter dívida não faz sentido aqui né você não vai gerar valor com capital de terceiros num negócio como esse enfim tá aqui evolução deixa eu voltar aqui receita financeira imposto de renda líquida não muda muito né então 28.4 para 29 viagem de aquisição lá das aquisições lucro líquido ele tende a acompanhar aquilo ali ainda com um pouquinho de alavancagem operacional uns 18% de crescimento muito bom ganho de margem né redondinho olha só o histórico coisa linda né tudo bem tá puxando desde 2006 2010 mas crescimento um keyer muito bom cara 23% muito muito bom com ganho de margem essa empresa gera valor tá sinto informar os cavalheiros mas gera valor outra diferencinha dela para seguradora tradicional né o fluxo de caixa dela é decente eu acabei de responder lá no fundamente esquece fluxo de caixa para seguradora por quê porque o FCO ele fica contaminado por a movimentação de dinheiro né como você movimentar o dinheiro dos prêmios do float faz parte da operação numa seguradora então isso que devia ser movimentação financeira lá no FCI no FCI acaba entrando no FCO e aí vira uma bagunça né e leva construções a conclusões erradas se achar que a empresa não está gerando caixa quando na verdade o que ela fez foi só mobilizar a grana tá aqui no caso deles não faz tanta diferença não roda tanto float talvez seja por isso então dá pra olhar inclusive o fluxo de caixa do Antopré sem muito medo de ser feliz tem lá geração de caixa tranquilinha empresa caixa líquida quase um bilhão de caixa daqui a pouco pode rolar uma distribuição extraordinária né a gente discutiu sobre distribuição extraordinária em umas lives passadas eles estão acumulando caixa a princípio né vamos ver poderia ter uma aquisição também relevante aqui mais aqui tem o CAPEX que é basicamente tecnologia sistemas licenças software o resto quase não tem nada assim relevante tem uma bem redonda bem asset light tudo bonitinho e é isso aí pessoal acho que não tem mais nada aqui a remuneração distribui quase tudo por exemplo não tem muito que reter e mesmo assim está acumulando caixa então é isso que a gente tem né empresa redondíssima ao gráfico lá né está valendo a mesma coisa 2016 né tá velho mas a empresa hoje é bem melhor que 2016 é isso não é nada de bom liquidez mercado de capitais aí ó os investidores curioso hein tem um monte de empresa boa lá que é cheio de gringo investindo por que será e é isso pessoal tá bom demais mas que bom então o Donto Previo é uma empresa bem redonda tudo bem eu entendo quem não goste desse estilo de empresa não goste de empresa geradora de caixa ou o cara velho o cara que é dentista ele não vai investir no Donto Previo né porque ele sente na pele lá né os impactos da empresa na operação velho tudo bem não tem problema você não é obrigado a investir em ativo nenhum agora para fins de investimento né é uma empresa muito redonda muito bonitinha tá então mais um ano muito positivo para o Donto Previo né crescimento relevante né na receita se refletindo no lucro líquido a verdade é que não tem muito o que comentar aqui né sinistralidade em níveis historicamente baixos né caixa líquido positivo e aumentando e que mais que a gente fala né eu enchi linguiça aí porque empresa tão boa não tem muito mais que falar é não chega não vou falar ficar enrolando mais porque é isso o que eu coloquei na última vez aqui crescimento evolução de recente EBIT estável ticket patamar bom PDD era uma preocupação no passado hoje a gente viu que tá de boa né patamar baixo ó o que que eu escrevi né empresa excelente mudou o perfil passando a ser empresa madura distribuindo o valor o mercado também corrigiu a avaliação na empresa não é de agora que eu tô falando isso mas o pessoal tem uma dificuldade muito grande de entender né enfim vamos lá 2023 foi um ano ótimo para a Odonto Prev teve um crescimento acima da média dos últimos anos mesmo com a empresa mantendo o nível de geração e geração de caixa e distribuição de capital para os seus acionistas né cara eu vou deixar só isso aí não tem mais o que falar é isso empresa é boa empresa é redonda rentabilidade evolução de números tudo que você quer numa empresa certo bem compreendido pessoal soltar soltar esse fixar esse então tá aí Odonto Prev empresa redonda quem investiu nos últimos anos pode não ter visto refletir na cotação mas é renda variável assim que funciona sejam bem vindos a renda variável o importante é sempre investir em boas empresas no longo prazo isso vai acabar se pagando tá certo pessoal então por hoje era isso aí grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos valeu valeu